O meu trabalho para mim é muito importante. Eu me sinto muito útil podendo ajudar as pessoas com o meu conhecimento, prestando um cuidado, um atendimento ímpar, né? Que não há dinheiro no mundo que pague esse tipo de atendimento que a gente executa. Eu, como técnico e meu condutor Douglas, a gente já está há algum tempo junto e a gente até se fala no olhar, né? E nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, porque somos uma equipe e eu sou só um elo dessa corrente. Eu realizei um atendimento a uma pessoa que sofreu um acidente de moto e estava debaixo de um ônibus, uma mulher de 32 anos, que fica gravado na minha mente, é que ela falava para a gente, pedia para que socorresse ela, deixasse ela partir por conta das duas filhas que ela tinha que cuidar ainda. E isso é uma coisa que até arrepia de falar, né? E a gente conseguiu realizar esse atendimento, de fazer imobilização, e ela foi cirurgiada e hoje está bem. E foi um caso que fez diferença, que chamamos aquele tempo de ouro, né? O tempo de ouro que a gente tem que fazer esse atendimento na hora da emergência, para fazer a diferença. Uma sensação de se doar, e às vezes uma palavra que a gente passa para o paciente, de estimular, de que ele consiga superar o problema que ele está passando naquele momento. Eu adoro o que eu faço, eu faço de coração, faço com carinho, e tento me dar o meu melhor para cada um. Não é louco! Não é louco! Não são louco! Legenda Adriana Zanotto